Permitir a todos os filhos de Trás-os-Montes poderem ter a sua casa de conforto turístico nas suas origens, usufruindo dela quando estão em Portugal e rentabilizando com o aluguer quando não estão. É esta a ideia do aldeamento turístico de luxo, varandas de Trás-os-Montes. Este projeto inovador e pioneiro no país é do grupo Alfândega Tour, em parceria com a Câmara Municipal de Alfândega da Fé, e pretende tornar estas casas num centro de memória que vão captar investimento da diáspora brasileira e devolver-lhe assim o território e as suas raízes. A UICON Nacional, neste caso para o Brasil, entendemos que é um projeto direcionado nesta primeira fase para o mercado brasileiro, nomeadamente a nossa diáspora transmutana, de forma a perpetuar aqui as suas raízes, tornando as suas habitações em verdadeiros centros interpretativos da sua memória da família do ano que foram para o Brasil, qual foi o trajeto profissional no Brasil. Disponibilizando 12 lotes de terreno na zona industrial, a Autarquia de Alfândega da Fé apoia esta estratégia de investimento para que os investidores possam implementar as suas empresas, internacionalizando-as e criando postos de trabalho. Nós temos como prioridade política neste mandato, e já o dissemos, atrair investimento para criar emprego. Tendo em conta que Portugal é um país que está neste momento a ser muito procurado, inclusivamente por investidores brasileiros, que é o mercado para o qual nós nos estamos a dirigir. Nós aqui temos um projeto que é atrativo para esses investidores e que vai para além do imobiliário. Ofrecendo serviços de qualidade, o alinhamento turístico de 5 estrelas é um projeto único, com soluções inovadoras e exclusivas, pela forma de acarinhar a diáspora, permitindo afirmar o território transmontano e convidando-o ao regresso das suas gentes. Nós percebemos realmente a grande valia e uma grande oportunidade que seria para a paixão investimento e captar, na verdade, clientes para a alfândega da fé e, na verdade, uma oportunidade também da paixão investimento, ela ser conhecida também em Portugal. Numa primeira fase com 17 moradias, uma delas já adquirida por Roberto Leal, embaixador da Rota do Azeite de Trás-os-Montes no Brasil, há um investimento de 10 milhões de euros.